Eu estou chegando, aceitei, vim com a maior boa vontade, querendo trabalhar, que é a coisa que eu gosto, que sei fazer, e pretendo que aconteça aqui também, que a gente possa ser vencedor, e principalmente na Série C, conseguir passar para a Série B, é um momento que deve acontecer, se Deus quiser, porque o Remo é grande, sua torcida é enorme, e precisa sim de estar pelo menos em uma Série B. A expectativa no geral, quando você disputa uma competição, é você sair vencedor, não adianta você, em uma competição, ganhar um jogo, aí perde outro, empata, o que interessa é que você chegue no final da competição, seja o campeão, porque vice não adianta, vice só Série B, porque aí você sobe, mas em estadual não resolve nada. Então esse é o pensamento, claro que eu sei, isso que você falou, eu já li a respeito disso, já vi, o torcedor fica impaciente, mas é uma coisa natural do futebol brasileiro, esse lance de você não estar ganhando o jogo, ele fica um paciente, mas nós vamos fazer de tudo para ser um time vencedor, repito, sendo campeão, não é um jogo, dois, que vai decidir nada. Mas eu pretendo sim, eu pretendo, se Deus quiser, ver como foi o acerto, disputar o estadual, ser campeão, mas do outro lado o pensamento é ganhar a Série C, ser campeão na Série C, ou pelo menos ficar entre os quatro que sobe para a Série B. Série C, ou pelo menos ficar entre os quatro que sobe para a Série C, Série C, ou pelo menos ficar entre os quatro que sobe para a Série C,